Eu vou explicando a teoria junto. Aqui tá um criativo, tá? Esse aqui é o criativo número 1. Pra mim validar esse criativo, eu não preciso gastar 50 reais pra mim saber se um criativo é bom ou não. Por quê? Através do CPM, a gente atinge mil pessoas. Isso aqui eu aprendi na política. É, Rafael, a política consegue te ajudar a entender sobre dropshipping. Calma aí, deixa eu colocar o celular aqui, que eu vou abrir o site aqui. Deixa eu ver se eu acho a minha calculadora aqui. Acho que achei. Vamos lá. Prestem muita atenção na teoria por trás dos 6 reais, tá? Porque o povo tem sempre os retardados que falam mas por que que não tem gente que teve um, acho que teve algum guru aí que falou da minha técnica dos 6 reais. E aí, contra resultados não tem argumentos, porque todos os meus mentorados, alunos, quem aplica, tem resultado. Vou pegar um mercado aqui de um milhão de pessoas, tá? Calma aí. E falta mais um zero, tá? O seguinte, em política, a gente tem um negócio que a gente chama de cálculo de margem de erro. Se eu tenho um tamanho de população aqui, vamos um pouquinho no mercado de um milhão de pessoas, olha só que interessante. Cadê a calculadora, meu Deus? Ah, não, é porque eu esqueci de colocar esse aqui, tamanho da amostra. Show. Olha só, tamanho da população, aqui você pode colocar até mais, se você quiser colocar 10 milhões, não tem problema, tá? 10 milhões aqui é o tamanho. Olha só, presta muita atenção. 10, 95, 37, isso é. 10 milhões de pessoas, tamanho da população. Para um grau, vamos colocar um grau de confiança de 90% e tamanho da amostra, mil pessoas, olha só isso daqui, a margem de erro vai ser mais ou menos de 3%. É isso aí. Se eu ir abaixando aqui, a margem de 2% de erro, grau de confiança, tá? Rafael, o que que é isso? Para mim saber a opinião de 10 milhões de pessoas e ter um grau de confiança de 80% e uma margem de erro de 2%, eu só preciso atingir mil pessoas, tamanho da amostra. Rafael, então, de onde surgiu a técnica dos 6 reais? Na política. É. Na política, eu desenvolvi essa estratégia, eu fazia, tinha uma aula, quem não sabe o meu background, eu ia ser policial federal, e a gente tinha uma aula de pesquisa de dados e de pesquisa e dados, né? Nessa aula, eu aprendi sobre margem de erro. Nunca imaginei que um dia eu ia usar isso daí. e tá aqui eu no dropshipping usando um negócio que eu aprendi lá na criminologia sobre... O que você tá rindo, Sérgio? Gostou? Eu sou contura, papai. Ah, é. Ontem eu tava usando Bhaskara, fórmula de Bhaskara, que eu nem sabia o que que era, pontuação, produto notável. Meu irmão, fiz um bagulho doido aí, mas presta atenção. A margem de erro, olha só, gente, isso aqui é muito importante. Então, se a gente pegar aqui, ó, pra mim ter, é porque tem uma outra calculadora que tem menos aqui, tá? Eu vou reduzir o tamanho da população aqui, mas vai manter praticamente a mesma coisa. Vamos colocar aqui 500, vamos colocar aqui 300 pessoas. Olha só, se eu atingir 300 pessoas de 10 milhões de pessoas com um grau de confiança de 80% e uma margem de erro de 4%, eu vou conseguir saber mais ou menos com 4% de margem de erro a opinião das pessoas daquele mercado, tá? Então, por exemplo, eu tenho 137 pessoas aqui, eu posso fazer uma pesquisa agora com vocês que eu vou ter um grau de assertividade muito grande, por quê? Por causa o sucesso é matemático. Quando eu falo que para você fazer um milhão é só matemática, se você entende os números, você consegue fazer. Então, vamos voltar aqui para a prática. Agora que vocês sabem a teoria. Aqui a gente tem um criativo, então aqui, eu atingi, vamos pegar aqui quantas pessoas eu alcancei, é porque nessa métrica aqui não está mostrando. Vamos voltar aqui. deixa eu mudar aqui, eu vou colocar desempenho. Olha só, eu alcancei 358 pessoas, impressões teve um pouquinho mais, mas eu alcancei 358 pessoas com 6 reais para saber a opinião das pessoas sobre esse meu criativo. E aqui, eles falaram aqui, 6 pessoas entraram na minha loja gastando 1 real. Rafael, isso está bom ou está ruim? Depende. Se essas 6 pessoas que entraram todas comprassem, estava lindo. Só que, mas olha só que interessante. 6 visualizações e uma pessoa finalizou compra. Então, ela estava interessada no produto e ia lá para o check-out e finalizar a compra desse produto. E aí, o que aconteceu? No próximo dia, esse criativo rodou, as métricas pioraram, olha só o meu custo por visualização agora. Saiu de 1 real, foi para 1,76. Então, ele praticamente dobrou. Quando o Facebook começa uma campanha, por exemplo, estou com métricas de 1 real e depois do próximo dia ele sobe, quer dizer que com mais amostragem, o meu criativo não teve a performance que estava desejando, quer dizer que eu estou perdendo um leilão, estou ficando lá para trás e o meu criativo a chance dele performar é quase zero. Então, gastando aqui, literalmente, eu gastei mais 6 reais porque teve uma intenção de compra. Cadê você? Ah, não, na verdade, eu falei bosta aqui, é porque eu estava vendo aqui. Nossa, pessoas pobres não é assim que se faz. O que o povo está falando? Deixa eu desativar os comentários aqui que eu não estou acompanhando. Aqui, na verdade, eu testei novos criativos, eu tinha esquecido esse detalhe, estava viajando aqui lá embaixo nas métricas, mas aqui, eu testei novos criativos e por isso que eu falo da importância de testar novos criativos. ó, eu gastei 5 reais, 3, 3, 3, para mim saber se aquele criativo, olha só, qual que é a chance desse criativo aqui, ó, que está performando uma bosta, performar bem, 4 reais, não vai performar. Então, o que que eu faço? Eu faço novos testes, aí no próximo dia o que que eu fiz? Eu fiz novos criativos e o ideal era eu ter colocado um filtro aqui, ó, que agora vai ficar mais fácil. Ó, fiz novos criativos e saiu uma venda no boleto, ó, saiu uma venda no boleto. Aí, vamos para o próximo dia, eu testei novos criativos, ó, se a gente pegar aqui, criativo 13, 12, 11, vocês estão vendo? Então, olha só, tá aqui, eu já gastei aqui desde o dia 15, dia 15 ao 18, eu gastei quantos reais? Valor gasto, 60 reais, só que eu fui testando criativo, porque eu sei que o jogo é criativo e aqui eu testei praticamente 11 criativos, tá? Aí, dia 19, o que que eu fiz? Eu testei mais criativo, tá? E aí, olha só, o que aconteceu no dia 19? Eu achei um, dois, três, quatro criativos muito bons. E olha só meu custo por finalização aqui, ó, 2,22, 3,60 média, comecei a ter vendas, 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 compras únicas, olha só o meu retorno sobre investimento. Isso aqui praticamente paga todos os outros dias que você está tendo de prejuízo, dias ruins. então aqui, ó, depois de 15 criativos, 15 criativos, eu consegui achar três criativos que perfumaram e depois eu deixei mais alguns dias e validei. Cara, quando eu falo que criativo é 80% dos seus resultados no dropship, que o criativo ele já vende, ele já eleva o nível de consciência, ele já desperta o desejo, a pessoa já feia o cartão de crédito na mão dela, muita gente vai compartilhando, viralizando o criativo, ele tem os sinais que mandam para o algoritmo, que é um criativo muito bom, quando você faz isso, a página era a mesma. Aí a pessoa fica, meu problema é tema, meu problema é loja, meu problema é copy. Não é bosta nenhuma disso, é só você entender como fazer criativos poderosos, porque o início do funil, a parte mais importante que vai trazer pessoas para o início para alimentar todo o seu ecossistema é o seu criativo. Isso daqui não tem nada a ver com o seu criativo, na verdade tem, porque o criativo desperta o desejo, eleva o nível de consciência, qualifica o tráfego que você está mandando, faz várias coisas, só que se você não fizer bem feito um criativo, você nunca vai ter resultado no dropshipping, esquece, não só no dropshipping, na sua vida do digital, nunca, nunca vai conseguir escalar um produto. E aí eu ensino, eu mostro na prática, e aí eu continuo vendo, faz 15 criativos diferentes, a pessoa faz o mesmo criativo 15 vezes e muda o público, mas não é público, é criativo.